Um sonho lembrando sorriso, teu olhar castanho é tudo que eu preciso, vem que eu lago um pouco Mais um movimento de forró aqui com a Gi, baseado no vídeo do Daniel Ribeiro e da Clarice O que a gente vai ver hoje, tá? O que a gente vai fazer nessa movimentação de agora? A gente vai fazer um giro junto e desse giro junto a gente vai repetir o processo com mais abertura e giro junto Como é que faz esse passo? Primeira coisa, gente Parou, fez a abertura, voltou O giro junto vai ser no sentido anti-horário, então o avanço da perna direita continua sendo indo para frente Mas agora a gente vai girar no sentido anti-horário E a dama também vai com a perna para frente e vai no sentido anti-horário Depois disso, a gente vai fazer uma abertura Fez essa abertura Continua trazendo a dama Continua indo no sentido anti-horário E volta para a base Então mais uma vez, vamos direto um pouco mais perto das câmeras Aproveita enquanto isso e faz a inscrição no canal Ativa as notificações Compartilha com quem você conhecer E se tiver alguma coreografia que você queira Manda aqui no comentário Mais um movimento de samba Estou aqui com a Regina Garcetti Vamos fazer uma aula de samba de gafieira E baseado também Agora em nenhuma aula anterior Mas a gente vai fazer um passo conhecido já que é o Romário Com uma variação Que a gente desloca para trás O cavaleiro desloca para trás Como que a gente faz isso? Então estamos no Romário Fez aquele chute conhecido Depois disso Leva a dama virando Mas a gente vai para trás também Então ambos A dama vai para frente O cavaleiro vai para trás Vamos seguir no mesmo sentido Chegou aqui Traz a dama de volta Como é que traz ela de volta? Vira o corpo dela Faz ela fazer uma tesoura Ou um gancho E acabou Mais uma vez Lembra de seguir o canal Lembra de dar like E lembra Se você tiver uma coreografia Em mente Manda aqui Que a gente faz as aulas Mais um movimento de salsa A única coisa que vem na minha cabeça Para falar o nome desse passo É cadeado Eu não sei o nome dele em castelhano É um movimento extremamente cheio de braços A gente usa isso um pouco na salsa A gente tem uma passagem por baixo Tudo mais Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer É entender Que a gente vai ter que fazer Como se fosse uma meia ponte E daí a gente vai passar por baixo Do braço da dama Uma vez E outra vez Passando para o outro lado E aí traz de volta E acabou E parece complicado Parece precisar de muita flexibilidade Mas esse não precisa Da aula que vem é um problema Precisa Então mais uma vez Aproveita Clica no sininho Faz a inscrição E acompanha a gente Valeu Obrigado 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 Obrigado.